Devoliveira É, acho que é isso Teve Oliveira Queridos Ias, Cris e Igor, sou a Vanessa É, Devoliveira Há alguns meses vi um vídeo do Vênus no Facebook Olha aí Desde lá comecei a maratonar os episódios Olha aí, estou agora no episódio 255 do Leonardo Midiorin Ah, episódio maravilhoso Começa com um susto bom nele Porque a gente tava completando não sei quantos mil inscritos Também, acho que 700 mil E você virou coisa E tem um gif dele assim Sério? Ó, o episódio 255 Ó, ela quer mandar uma mensagem pro Igor O episódio 255 Passa bem no olho do furacão Quando vocês estavam até desmonetizados Quais foram as lições Que vocês aprenderam daquela experiência Um abraço pra todos vocês, amo Vênus É, esse episódio do Midiorin, ela tá falando Que passa bem ali quando O que vocês aprenderam com a experiência Foi mesmo Isso é pergunta pra todo mundo? É Cara, eu acho que eu aprendi uma porrada de coisa É... Talvez a principal delas seja Eu acho que eu tô fazendo a parada certa Porque senão Os caras tinham me abandonado Né? Em segundo lugar Os caras que se afastaram Que foram cuzão E que se mostraram uns babacas Pra mim É uma limpeza Entendeu? É tipo, eu não queria que esse cara estivesse aqui perto mesmo É um babaca Né? Perfeito Ele pode até Ele pode Eu não tô dizendo que esse cara não pode mudar nunca Sabe? Mas naquele momento ali É... Putz Deixa ele amadurecer mais um pouco Sabe? É... O que mais que eu aprendi? Eu aprendi que não importa O que você fala A percepção das pessoas É independente disso Então Vamos lá Tem muita gente que fala Por exemplo Que eu fui um babaca Como monarque E eu tenho certeza que eu não fui Tá? E ele também Eu espero que sim É... O que mais? É muito difícil Voltar de uma crise de reputação Mas a gente conseguiu Mas é muito difícil Então eu aprendi isso também Eu aprendi Ligado a uma daquelas primeiras coisas que eu falei Eu aprendi que Eu posso falar de qualquer assunto Eu nunca vou deixar de falar de qualquer assunto Mas Tem umas bandeiras vermelhas Que Precisam que eu elabore Pra que fique claro exatamente o que eu tô pensando Pra não Dar margem Pra não dar margem Então Se tiver que falar de nazismo De racismo De qualquer coisa Que seja espinhoso Eu falo Não tem nenhum problema Falei com isso com Falei sobre racismo com o Mano Brown Né? É... Mas é É uma questão de deixar Mais claro possível O que eu penso Porque se for pra ser cancelado Que seja por algo que eu penso Não por algo que você acha que eu penso Entendeu? Acho que essas foram Acho que tem muitas outras Mas essas são as principais lições Para mim Pelo menos Tem uma coisa Que é muito Ontem eu tava conversando com o meu produtor A gente tava falando de outra coisa Mas eu vou dar esse exemplo Só pra chegar no que você tava falando Que Eu tava lembrando da reportagem Quando teve o Acho que dez anos Do acidente da Latam Que era a TAM na época, né? Que fizeram uma reportagem Que foi um Globo Repórter E aí tinha um pai Que ele aparecia com a camisa Com a foto da filha E morando num prédio De frente onde foi o acidente E ele dizia assim Eu mudei pra cá A minha janela Dá vista pra lá E todos os dias eu acordo Eu quero ver o lugar O último lugar Onde minha filha esteja viva E quando aconteceu Eu lembro disso Porque era porque o Twitter Tava borbulhando E muita gente metendo o pau nisso Falando assim Nossa, que absurdo Isso não vai descansar Ele não vai ter Aí eu falei assim Gente, você já perdeu um filho? Porque assim Não dá pra você julgar Como a outra pessoa lida Com um determinado problema Até que você passe por esse problema Não tem como Então assim O outro pai Foi embora pra Portugal Este pai quis mudar pra lá Agora O que ele tá fazendo de errado Pra você? É Lidando desta forma Com o problema que ele tá vivendo E eu só quis dizer isso Porque é isso que você falou Muitas pessoas chamaram a gente De um monte de coisa Sem saber o que tava acontecendo internamente Ou às vezes até sabendo Mas só sendo babaca mesmo E aí você fala assim Cara, não é possível Você não tá lá pra saber Ou às vezes tá Mas não tá entendendo O rolê do negócio Sabe? Então é isso A pessoa lida Com o que ela pode O jeito que ela pode Da situação Do jeito que permite E se do jeito dela lidar Com o problema Não tá fazendo mal Pra outra pessoa Deixa ela lidar Deixa ela resolver Porque não vai te atacar De nenhuma forma A resolução que aquela pessoa Deu pro problema Pelo contrário Nessa fase Vagabundo queria mais Era foder nós De todo jeito Pois é Todos os jeitos Não tem nenhum jeito Que não tentaram Todos os jeitos É Mas vocês se fuderam, né brother? Estamos aqui E já era Já ficou no passado Há mó tempão Isso aí E é isso Muitas vezes a gente Vai precisar tomar Uma grande decisão Por mais que doa muito Em prol de uma coisa Maior ainda E que Caiu um papel Não, tá Aí Caiu o celular E Eu aprendi vendo que O efeito Fênix existe De ressurgir da cinza Sabe? Eu achava que Cara Que Era impossível Mas sabe que eu nunca achei Que fosse impossível Eu sabia que Eu sabia que ia conseguir Eu só não sabia Se ia conseguir Me manter vivo Até lá Porque Os caras atacaram Onde dói mais Sim Né? Então Eu não sabia Se eu ia conseguir Me segurar Mas cara É Quem Tem amigo É muito melhor Do que ter dinheiro Muito melhor Muito melhor E nesse sentido Quero mandar um salve Para o Thiago Negro Quero mandar um salve Para o Stanley Também Para vários outros caras Que estavam comigo Nessa época E para toda a galera Que estava trabalhando Aqui com a gente também Porque não foi Ninguém embora Isso comunica Isso é muito forte Isso é muito forte Eu nunca vi isso Poderia ter rolado Uma debandada Poderia ter todo mundo Imbora A gente deixou As pessoas irem embora Não quiseram Foi feita uma reunião Para falar Quem quiser Sair a partir de agora Pode sair Ninguém moveu o pé Quando eu vi isso Eu falei Cara Nós estamos fazendo O bagulho certo Pois é E aí Nisso eu aprendi também Quem está com a gente E quem não está E quem Eu pensei que estava com a gente E que sempre falou Que estava com a gente E não estava É o primeiro problema Acontecer que Não Nunca concordei com ninguém Nunca compactuei Nem gosto deles Mas todas as vezes Que te proporcionou Benefícios Você estava aqui Impressionante É É É o cara que além de não Tem os caras que além de não Estar contigo Eles ainda estão contra Por razão nenhuma Então Foda-se né cara Foda-se todo mundo Eles vão ter que Segurar essa onda aí Tchau 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 Tchau